E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera, mais um vídeo de caçadores de lendas aqui no canal, estão ligados que nós estamos no mês de outubro né, e tem aí o dia 30, 31, sei lá, tem o Halloween. Eita, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca tinha visto isso na minha vida, no GTA véi, os cara dando uma coisada ali mano, que loucura. O INPC entrou, olha o safado ainda, pegou a mulher e... Caraca que bizarro mano, galera é o seguinte, então a gente está no mês aí de Halloween né, vai sair muito mais vídeos com essa temática aí de ritual né, eu vou ver se eu trago uns vídeos do Jason, do Fred Krueger, é, Chuck, essas bagaça aí tá, vai sair bastante vídeo assim. Hoje, a mulher mano, eu nunca vi isso véi, eu sabia que NPC pegava as garotas de programa, mas que eles levavam ela pra algum lugar pra dar um fight, eu nunca tinha visto. É, é, seguinte, hoje a gente vai, é, existe uma casa, aqui nesse, mais ou menos nesse local, que dizem que existe lá um maníaco, é, um louco né, um cara retardado das ideias, E que lá, pessoas estão sendo sacrificadas, certo, estão sendo sacrificadas em prol de uma entidade aí, é uma força maligna, é uma força do mal. E nós vamos lá, é, investigar, pra saber se isso é realidade, se isso é verdade, então, é isso aí, se você curte esses vídeos, é, deixa o like, é importante, compartilha também e comenta, se inscreve no canal e comenta. Adoro quando aparecem essas bolinhas, bora lá ver essa parada, bora lá. Bom galera, ó, nós estamos aqui na, na rodovia, próximo da casa da denúncia. Deixa eu ver se eu tô com vida infinita, porque senão aí a galera, aí, não tô com vida infinita. Senão a galera fica enchendo o saco depois. Caraca, eu tô sem arma, deixa eu pegar uma arma aqui, véi. Quem é esse? Ei! Ei senhor! Hã? Que isso? Caraca! Cabeça de porco! Olha isso! Mano, se ele me dar uma facãozada, eu vou morrer, véi. Caraca, mano, eu parei aqui e já vi esse, esse diabo aí ruim. Você viu a cabeça de porco dele? Mano, eu parei aqui pra pegar uma arma e esse cara já veio, mano. Que coisa absurda, galera. Vamos lá, hein. Eita caramba, olha lá. Deixa eu botar uma lanterna nessa, nessa escopeta. Nossa, mano, tem uma mulher enforcada ali, véi. Olha isso. Mano, já veio um cabeça de porco me atacar. Ah, vocês perceberam aí, galera, que eu cortei o camarão, eu odeio cortar cabelo, véi. Eu gosto de cabelo grande, mano. Não grande assim, grandão, mas... Mais volume, tá ligado? Mas chega uma hora que você corta e nunca tá satisfeito. Tá ouvindo? Vamos ter que entrar nessa casa. Uma cadeira de roda ali. Caraca, que casa é essa, mano? Onde a gente tá, mano? Aqui tem uma entrada. Eu vou f***ar sua cabeça no body. Eita, maluco Eu tomei uma machadada e fui transportado Pra cá, véi Não deu nem tempo Ai, desgraça Galera, eu não tô conseguindo Nem movimentar lá dentro, véi O cara me mata, me joga longe Eu tô com uma doze bolada agora Vai Ah, seu miserento Olha isso Pra levantar Caraca, não morre Olha isso Morreu Mano, o cara não morre, véi Morreu, morreu, morreu Caraca, galera Olha isso aqui, véi Olha isso Tá viva essa moça? Nossa, maluco Olha isso Olha o olho dela Ah não, é um óculos Que diabo é isso, cara? Ela tá possuída Ei, ei, ei Ela tá possuída, cara Olha lá, galera Olha lá, galera Caraca A mulher tá com demônio no corpo Meu amigo Ah, eu fiquei bugado Caraca, moleque Sabe que a alma dessa, a mulher que entrou nessa? Ela tá ca... Caraca Caraca Capetão brabo, véi É o cara morto aqui, o safado Meu Deus do céu Parou de chover Cara, esse cara de novo Agora tô com uma doze que explode, véi Que isso cara, bizarro, maluco Tá vim pra cima? Morre Tentar atirar aquela menina de lá, véi Morre aí, zerro ela Morre 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 Caraca Caraca Tem vida infinita essa desgraça, véi Vamos tentar atirar ela daqui, galera Caraca A mulher tá com o capeta no corpo, mano Olha isso Olha isso Caraca Que troço bizarro, mano Será que eu consigo mexer nela? Meu amigo Vem, 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 vem Vou te levar embora Ih, caramba Eu passei pro corpo dela Peraí, véi É pra ela me acompanhar, mano Vambora Ela tá possuída, véi Caraca Caraca, ela aqui Que troço é isso, mano É a mesma mulher do, do, do Que é uma, é um espírito Que diabo é isso, véi Deus me livre, véi Vou sair daqui Deus me livre Tem forças que a gente não consegue lutar, não Tem forças que a gente não consegue lutar, não, galera Deus me livre, véi Vou chamar o padre Bom, galera Se a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Bagulho bizarro, maluco Na moral E o olho da mulher Sai desse lugar, véi É doido Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E quem sabe aí Um próximo mistério Aqui no GTA V Beleza? Fui!